Música Bem vindos a mais um Jogado para Especial E hoje eu vou falar sobre um dos filmes mais esperados do ano E um dos filmes que todo ano é o mais esperado do ano Que é a franquia Star Wars O episódio 8, Os Últimos Jedi Bem, demorei um pouquinho para falar sobre ele Ele já estreou na quinta, todo mundo já colocou seu vídeo no ar Mas eu também demorei um pouquinho para assistir Acabei assistindo só ontem, na segunda-feira Então, por isso esse hiato, essa espera Mas enfim, consegui fugir dos spoilers o máximo que eu consegui Sempre com aquela estratégia de não ver trailer E agora, nessa última semana, fugindo até de postagens no Facebook Eu estava pior do que a... Do que o Paul Dameron tentando fugir dos tiros que ele levava das Tie Fighters Mas consegui evitar spoilers Eu só fiquei sabendo que existe uma parcela do pessoal que assistiu Que adorou E uma outra parcela que odiou Então é 8,80 Eu acho que não chega a ser 8,80 para mim Eu gostei para caramba Mas tem alguns probleminhas ao longo do filme Coisas que poderiam melhorar um pouco Mas ainda assim, eu gostei bastante Bem, eu acho que... Para começar, vou tentar não contar spoilers Assim, spoilers desnecessários Revelar coisas da trama que não sejam necessárias para essa minha fala Mas o enredo de Star Wars Desse último filme Eu acho que ele é um dos mais simples de todos os outros da franquia Porque ele simplesmente Meio que é aquele videogame de... Onde você tem que defender o seu... A sua base E ondas de inimigos vão chegando para você Cada vez mais fortes, cada vez maiores São mais ou menos 3 ondas que ocorrem E o filme se baseia nessa... Na primeira ordem E com todo o seu maquinário tecnológico Atacando e atacando e atacando A resistência E eles tendo que resistir Por pior que seja esse... Brocadilho Mas enfim É esse... É o filme São... 3... Se estabelece também que A gente tem 3 personagens principais Nessa nova saga Não que os personagens... Os personagens principais da saga anterior Não sejam extremamente importantes O Han Solo Que não aparece nesse filme Porque ele morreu no anterior Ele é uma presença Bastante impactante Ainda para o Kylo Ren Ainda para o Luke Skywalker Para a Leia E alguns elementos vão remeter a ele Ao longo do filme Os outros A Leia E o Luke Eles também são Peças fundamentais No filme E talvez o Kylo Ren Como um grande vilão Talvez... Não sei, tão grande assim Mas ele tem um ponto de virada bem interessante Mas os 3 protagonistas São... A Rey O Finn E o Paul Dameron E aí a história vai se dividir nesses 3 personagens A Rey Ela vai aparecer ao longo Com vários enxertos Ao longo de todo o filme Ela tinha ido treinar lá Procurar o Luke Skywalker E... Mais ou menos que o treinamento Que ocorre com ela E... O... O Paul Dameron E o... E o Finn Eles dividem É... O tempo de cena Meio que o Paul no início E o... E o Finn Mais pro... Pro meio do filme Então a gente começa Com... O... A primeira ordem Chegando no planeta dos... Da resistência A primeira ordem No filme anterior Embora ela tenha perdido A Starkiller Aquela enorme Estrela da Morte Que é um planeta da morte Se chamar de planeta Ele é um pouco menor Mas é aquele planetão Enorme Que destruiu vários Outros planetas Da... Da orla central Dos principais planetas Da... Da república Mas esse... Esse planetão Foi destruído No entanto A primeira ordem Ainda tem Grande tecnologia bélica E aí ela está Atacando A base Da resistência Que era meio que de... A resistência Era um grupo paramilitar É... E não era... Não tinha nada escondido Assim Nem todo mundo sabia Que a base Ficava lá Então eles vêm atacando Então eles vêm atacando com tudo E num plano meio suicida O Paul Dameron Vai com a X-Wing dele Sozinho Enfrentar uma... Um encuraçado enorme Muito maior que... Imperial Destroyers Ela parece até Ter um formato de asa São duas naves Que tem... Tem meio que esse formato No... No filme Mas enfim Ele vai sozinho Na verdade é um plano Para distrair o inimigo E... Enquanto a... A base é... Todo mundo foge da base Para as outras naves Esse plano Tem um certo sucesso O problema é que Meio que mostra Alguns defeitos do Paul Do Paul Dameron Que não tinha... Até então ele quase não apareceu No primeiro filme Ele é extremamente Frio Calculista E estrategista Ele enfrenta as naves A nave Com coragem e tal Arriscando tudo que tinha Mas... Na verdade era um subterfúgio Para trazer outras naves Que foram... Os I-Wings Os bombardeios da... Da resistência Foram todos destruídos Nesse meio tempo E... Nave destruída Quer dizer gente morta E morre muita gente Nesse primeiro ataque Nenhum dos principais Claro Mas... Para resistência É muito... É muito grande O número de mortos E numa... O Paul sobrevive Numa discussão Do Paul com a Leia O Paul está se gabando Que deu certo E que eles conseguiram fugir E a Leia justamente Lança a pergunta Mas a que preço? Quantas pessoas Quantas pessoas morreram Nesse ataque Para que... Isso tivesse sucesso E parece que isso não abala O Paul Dunham Em nenhum momento Outro lance Meio estranho Meio chato Mas que dá... Dá um detalhe de personagem Que você vê que ele não é perfeito É que ele demonstra uma... Um certo machismo Da parte dele Para com a... Eu anotei aqui A vice-almirante Roldo Quando ele descobre Que ela é uma mulher E... E mais para a frente No decorrer do filme Ele meio que... Age sempre com descrédito Com essa... Com essa almirante E simplesmente porque... Porque... Ela é mulher E ele não tem... Nunca... Ela tem que se provar Para... Para ele aceitar Que ele... Que ele... Que ela realmente é estrategista Que ela realmente pode Trazer... Deixar a resistência Sobreviver E aí depois desse primeiro Dessas primeiras... Dessa primeira batalha Basicamente Eles entram a... Eles... Pegam a velocidade da luz Param em outro ponto da galáxia Toda a primeira ordem As naves da primeira ordem Chegam na... Nas naves da resistência Muito rápido E eles chegam à conclusão Que alguma coisa está... Não adianta eles fugirem Eles só vão gastar combustível E alguma coisa está... Está guiando... Os inimigos... Todos os inimigos dele... Para... Deles... Para... Para as naves sobreviventes E aí a gente passa Para uma segunda... Um segundo... Protagonismo Que é do Finn O Finn acorda Mais ou menos Nessa parte do filme No filme anterior Ele tinha quase morrido Por causa do Kylo Ren E aí... Uma participação Rapidinha da Mascanata Fala que... Eles precisam... E uma... Um plano desenvolvido Por ele E pela Rose Que é uma personagem nova Uma mecânica da nave Eles... Tem que entrar Na nave principal Do... Da primeira ordem Que é uma nave Muito enorme Onde tem... Entre outros O próprio Kylo Ren E o Snoke Mas para entrar Naquela nave Eles vão precisar É... Resgatar um... Resgatar ou sequestrar Ou... Conseguir Um mega hacker Que vai impedir Que eles sejam descobertos Até... Até chegar na nave Enquanto isso Todas as naves Do... Dos... Da resistência Ela tem uma velocidade maior Mesmo sem entrar Na... Na velocidade da luz E ela está indo Com os escudos Todos protegendo As naves Na parte... Concentrados Na parte de trás Eles têm Doze Dez horas Mais ou menos Para conseguir se fazer Esse plano E aí tem Uma barriga do filme Que eu acho Que poderia É... Tornar o filme menor Sem... Sem prejudicar a história Que é a parte do Finn E da... E da Rose Indo até um planeta Um planeta Basicamente um... Um cassino É... Para conseguir Esse... Esse hacker E voltar Para fazer o plano Eu acho Todo esse arco Do Finn Desnecessário Eu entendo Que o arco Do Finn Ele serve Para dar mais tempo De tela Para o personagem E... Explorar alguns temas Que não foram explorados Em outros filmes Ou que... O... O diretor Ou o roteirista Queria... Mostrar um pouco Que era Nesse planeta... É... Nesse planeta cassino Aparentemente E o Finn Acaba se... Se vislumbrando Com o local Que ele realmente É muito bonito E tal Todo mundo está feliz Aquelas coisas E a Rose Que vai dar um choque De realidade nele Falando que Para essas pessoas Estarem felizes E para esse planeta Ser... É... Rico Ele depende Da exploração De outros De outros planetas Mais pobres E de outras pessoas É... De outras pessoas Mais pobres De outras pessoas Sendo subjugadas E aí mostra Essa subjugação Outra coisa Que mostra Bastante É que Parte Ou grande parte Das pessoas Ricas Que fazem Seus jogos Nesse cassino Eles... Eles têm dinheiro Por causa do... Do tráfico de armas Da venda de armas Tanto para o império Quanto para a resistência Para o império Não Para a primeira ordem Quanto para a resistência E aí chega uma hora Até que O Benicio Del Toro Que é o personagem O hacker Que acaba indo Com eles É... Ele faz Meio que o papel Do Lando Nesse filme É... Ao confrontar O... O Benicio Del Toro Ele joga Joga na real Para o fim Olha Essa nave Que a gente roubou Para fugir Ela pertence A alguém Completamente Inescrupuloso Que vende Suas armas Para a primeira ordem Que está Escravizando Os... Todos os planetas Porém Ela também vende Armas Para a resistência Que tem que comprar Armas No mercado negro Então discute Quem que é mocinho Quem que é vilão Será que existem Mocinhos e vilões Será que A indústria da guerra Não lucra Vendendo Armas Para todos os lados Eu acho que isso aí Faz até Levando um paralelo Para a segunda guerra mundial Que os Estados Unidos Ou na verdade Para toda a história Dos Estados Unidos Pelo menos Nos últimos 50 60 anos Que os Estados Unidos Lucra vendendo armas Então Ele arma Às vezes Uma certa facção Aquela facção Começa a ganhar poder Então ele arma Outra facção Para que essas duas facções Em países X Briguem entre si E ele começa E ele sempre lucre com isso Tem esse paralelo Tem essa Essa discussão Bem interessante Nesse arco do fim Mas No filme Em si É Ela meio que Se torna Desnecessária Esse hacker Por exemplo Ele podia estar dentro Das próprias Da própria base Da resistência E aí Só simplesmente Pegar esse hacker Convencer Esse hacker Ele podia ser O Benício Del Toro Que só quer lucrar Com tudo Mas Ele podia estar lá E simplesmente Ir para a nave Para a nave Grandona Lá do 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 Snoke É um arco Grande Que poderia ser menor Que poderia não existir E deixar o filme menor Sem prejudicar A história Embora tenha Esse debate Até interessante Outra E aí A terceira Grande história É a Rey Que vai ter vários Enxertos Ao longo do filme E ela só vai se reunir Com o pessoal Basicamente No No fim Do ato final Lá Depois de duas horas E tanto De filme Mas o arco dela Ele vai se passar Grande parte Com o Luke Skywalker E Eu sinto que Embora ela tenha Ídola Para ser Para aprender Sobre o Jedi Para aprender Sobre Como trabalhar Os próprios sentimentos E tudo que está acontecendo Com o Luke Como grande professor É O filme mostra Que o Luke Ele parece que ele nunca Se trouxe a mão Num grande mestre Ele sempre teve dúvida Quanto a si mesmo E toda essa dúvida Gerou Grandes problemas Como O próprio Kylo Ren Ele é fruto Da dúvida De como De como O Luke Poderia agir Tanto Na parte de ensinamento Quanto no Na parte de confronto Então Basicamente o Luke Nunca se transformou Num grande Num grande mestre E a Rey Ela acaba Se Ela acaba aprendendo Sobre Não sobre o Jedi Necessariamente Mas sobre Esse sentimento Da força Para o bem Ou para o mal A partir dela mesma E de Conversas com o Luke Confrontos com o Luke E confrontos Inclusive com o Kylo Ren Que ela cria um elo telepático É É interessante Mas ainda assim Se Não tivesse esse arco do fim O arco da Rey Também poderia ser um pouco menor Deixando o filme Um pouco mais enxuto Um pouco mais Um pouco menor Embora Em momento nenhum Eu tenha ficado cansado Eu tava Eu achei muito divertido Eu me diverti Durante o filme inteiro Eu não cansei Em nenhum momento Mas sabia Que o filme tinha Duas horas e meia E ele Basicamente não precisava É Tá Pra não contar spoilers Pra não contar Pontos de virada Saibam que tem Pontos de virada Pontos de virada Bem interessantes E acho que Grande parte Da estrutura narrativa Do filme Ele se baseia Tanto no filme Do Império Contra Ataca Quanto do Retorno do Jedi E São algumas cenas E algumas frases Que são Faladas Nesse filme Que são as mesmas Que ocorreram Nesses outros dois filmes É uma estrutura Que já foi Utilizada No Despertar da Força Dessas rimas narrativas Que vão Que vão trazer familiaridade Pra quem está assistindo Ou pelo E mesmo pra quem não está assistindo Até porque O filme A franquia do Star Wars Ela é tão grande Que E tão Dentro da cultura pop Que muitos Muitos das sequências Cenas E acontecimentos Mesmo quem nunca assistiu Os filmes Conhecem Então essas rimas narrativas Vão servir Pra trazer familiaridade E aí elas São Trabalhadas Ou De forma igual Pra você Sentir essa recompensa Por você conhecer A saga E um pouco também Pela 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 subversão Dos acontecimentos Você espera Que vai acontecer Alguma coisa E ocorre uma coisa Completamente contrária E aí o filme Se constrói A partir dessa Dessas narrativas De rimas Dessa Dessa narrativa De rimas narrativas Seja com Recompensa Por Igualdade Seja por Recompensa Por subversão Eu acho que trabalha O filme Trabalha muito bem Com essa Com esse desenvolvimento Um lance Que eu não gostei Muito Embora não atrapalhe Tanto É o lance Do humor Em determinados momentos Que ocorrem De forma desnecessária Lembrando A esses filmes Da Disney Os filmes da Marvel Que enxerta O humor Sem Sem fazer parte Da história Simplesmente Para colocar Para a pessoa Dar risada Em alguns momentos Ele funciona Mas nem em todos Os momentos Infelizmente Ele não é Ele não Não existe Humor suficiente Para atrapalhar O desenvolvimento E o drama E o drama Dos personagens E da história Em si Então Eu acho que Fizeram Conseguiram trabalhar Com certa Com certo equilíbrio Mas existe Alguns momentos Lá Que você fica Ah Eu precisava Disso A coisa Está se desenvolvendo Bem Eu acho que Essa nova trilogia Ela se pauta Bastante Na esperança Em todos Os filmes Ele termina Com uma certa Sentimento De esperança Diferente Dos filmes Anteriores Mas De uma forma Assim Ele cria No espectador Um sentimento Bom Que as coisas Você não sabe O que vai acontecer Eu não sei Se Vai vir Uma nova república Se a gente Vai ter Uma situação Anárquica Na galáxia Anárquica E harmônica Na galáxia No final Do terceiro filme Não sei Se Todo mundo Vai sobreviver Ah A gente não sabe Ainda Quem são Os pais da Rey Pode ser Que não seja Ninguém Importante Eu acho Que ela pode ser Um clone Por que não Um clone De alguém Ela pode Simplesmente Ter nascido Da Da força E não ter Paz Por causa disso E outras E outras E outras questões Que são levantadas No filme Que no próximo filme Talvez sejam respondidas Talvez não Mas É Eu acho que o filme Foi Foi bem feliz No seu desenvolvimento Com esse Enredo Basicamente Simples Com o desenvolvimento Dos personagens De forma satisfatória Colocando 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 Também Essa Esses defeitos Nos personagens Ele poderia sim Ser menor Mas Mesmo assim Não atrapalha Assim como O humor Podia ter menos Mas ele não Não incomoda Tanto A ponto de você Ficar odiando o filme Bem É isso Espero que tenham gostado Do filme Do filme E do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam De Star Wars Os últimos Jedi E a gente vai conversando E me contem também Suas teorias Do que a gente pode ter Pro resto da franquia Então É isso E até mais E bons filmes